E aí pessoal, bem-vindo a mais um canal do FilipeKM e hoje vai ser um vídeo bem legal. Hoje a gente vai sonhar e vamos dizer se esse sonho vai ser um pesadelo ou se vai ser um sonho lindo, porque nós vamos visitar agora uma cidade japonesa, de um criador japonês. E vamos conhecer um pouquinho dessa ilha e ver o que ela pode nos inspirar de design para a gente poder jogar também no New Horizons. O nome da cidade é Kendi. Vamos conhecer um pouquinho do design, das coisas criativas e engraçadas que a gente pode encontrar aqui nessa ilha. Olha só, a pessoa que utilizou essas estampas aqui no chão, aqui imitando água. Assim, eu não gosto. Eu acho bonito na dos outros, mas eu não uso. Eu gosto de usar essas de tijolos, mas as que imitam água eu não gosto porque já tem água no jogo, então não precisa fazer. Mas ficou um efeito muito legal, olha só. Lindo, lindo, que lindo que em volta. E olha só, aqui está salvo na primavera. Flores, rosas douradas, rosas de ouro. Depois eu vou explicar para vocês em vídeo como é que faz. E aqui tem uns presentinhos. Vamos ver. Vamos vestir. Vamos ver se dá para pegar. Dá sim, pegar aqui os presentinhos. E a gente vai colocar as roupinhas que o dono aqui sugeriu. Olha só. Estou aqui vestindo toda a roupa sugerida para a gente poder visitar. Essa roupa aqui, quem escolheu foi a própria dona da ilha. Então, essa roupa aqui é a qual a gente vai visitar. Olha só. É um chapéuzinho de coelho. Olha, vamos lá. Aqui é a cidade toda rosa, né? Está na primavera, mais lindo. Olha esses detalhes de colocar essas estampas e colocar as rosas aqui, olha. Fileirinhas de rosas. Depois eu vou usar na minha também. Vamos seguir a estradinha, né? Olha só que cadeira linda. Aqui o poste de fadas. Vamos seguir a estradinha. Aqui embaixo. Casa dos Moradores. Aqui tem um ursinho. Vou botar aqui a cabeça. Certo, deixa eu ver aqui. Essa aqui deve ser a dona da ilha. Vou falar aqui com ela. Olha. Ela tem até o Tumblr. Olha o endereço para vocês verem. Depois o Tumblr dela. Que massa. Então deve ter muita coisa aqui. Ah, eu quero uma cidade assim também, estilo Tumblr. Parque de Diversões. Uma área de lazer. Muito legal. Vocês estão vendo, gente? Que coisa... Olha, que lindo. Coisa simples. Né? Que o New Leaf já tinha para colocar do lado de fora da casa. É só usar a criatividade. Olha como fica bonito. Muito bonito. Muito organizado. Ai, meu Deus. Estou totalmente diferente da minha. Eu quero. Eu quero assim também. Olha. Essa parte aqui. É feita para um parque. Colocar as frutas perfeitas. É igual a minha também. Minha Cherry. Fruto da minha ilha. Vamos ver aqui descer. Ai. Não tem problema se eu pisar. Não vai destruir na vida real. Só no sonho. Que linda que deve ser a casa dela. Aqui, ó. Muito bonitinho. Vamos entrar. Deve ter muita coisa engraçada. Vamos entrar aqui na casa. Tudo com a linha princesas, né? Da coleção de princesas. Isso tudo aqui, gente. Custou uma fortuna. Porque só uma cadeira dessa. São uns 200 mil. 180 mil. São bem caros. Ó. Nunca tinha visto essa planta ainda, não. Ó. Muito bonito. Essas flores aqui. Gostei desses jarros. Quero também. Piano branco. Ah, aqui é onde toca o piano. Deixa eu ver se dá para tocar. Dá sim. Lindo, 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 lindo. Vamos aqui no outro compartimento. Nesse aqui. Gente, o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas é assim mesmo. A gente vai visitar toda a cidade. A casa. Não tem como o vídeo ficar curto. Olha que lindo. Ai, que massa. Ela fez uma cafeteria, né? Uma lanchonete. Olha que legal. Ou eu queria isso aqui. Deve ser nos... No evento da Páscoa. Será que tem? Boa. Ah, botou o bonequinho representando como fosse o garçom. Ah, a gente está tipo no tema coelhos, né? Aqui já... Olha. Muito bonito. Olha a taça da felicidade. Ó. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Parabéns. Para quem criou isso aqui. Nunca tinha visto. Tem muitos itens aqui que eu não tinha visto. Tem desse sofá dos coelhos. Muito legal. Um monte de cupcake doces. Muito bonito. Decoração, som. Qual música está tocando? Stale Cupcakes. Ah, Stale Cupcakes. O mesmo vídeo que eu... Até falei que... O Julian, que eu fiz até o desenho. Ele gosta de escutar. Vamos agora no outro compartimento. Vamos aqui em cima. Muito bonito. A cidade que está totalmente avançada. Aqui por anos jogando. Ah, o banheiro. Ah, eu também estou montando um banheiro. Já vou pegar aqui as inspirações. Olha. Ela tem essa planta aqui em toda a casa, né? Aquela plantinha ali do canto. Aqui também tem uns itens da coleção princesa. Aquele relógio ali de cima. Olha a banheira. Com pétalas. Ah, eu queria. Aqui a luz. Aqui também tem outra lâmpada. Muito bonito. Gostei. Mas ali tem outra lâmpada. Um banheiro mesmo completo. Muito bonito. Ah, é aqui onde ela... Pode... Fazer as maquiagens dela, né? Um espelho. Muito bem. Vou lá no próximo... Vamos agora no... No... Próximo ambiente. Vamos ver. Lindo, lindo. Ops, ó. Sai daí. Vamos subir... Ah, não. Vamos aqui ao lado... De... Esquerdo. O lado esquerdo. Ó. Ó. Outra área de comida. Que é uma cozinha. Também muito bonita. Também gostei da música. Ó, tem uma cafeteira. Gente... É... É tão... Tão organizado. O meu é tão bagunçado. O meu é tão apertado. Ó. Lindo, lindo. Muito fofo, gente. Ó. É um saco de compras aqui. Muito legal. Gostei. Gostei muito, muito, muito. Queria essa coleção pra mim. Vou fritar um ovo. Deixa eu ver pra escutar o som do ovo fritando, ó. Vamos lá agora. No outro ambiente. Vamos agora subir as escadas. Olha o quarto. Olha, tem tipo aqui um... Um vestido sendo... Ah, não. Que é um urso. Acho que ela customizou esse urso. Eu nunca tinha visto esse urso listrado, não. Olha. Que bonito. A casa toda, inteira, né? Nesse tema aqui de princesa. Nossa. Imagine quantos mil belos... Quantos milhões de belos ela gastou. Porque um sofá desse é caro. Todos esses móveis aqui, gente. Essa coleção é super caro. Eu comprei a minha quase se vai. Todas as minhas economias. Comprei alguns móveis. E que ela tem vários. Ainda tem repetido. Mas tá muito bonito mesmo. Muito dinheiro aqui investido. Muito dinheiro, ó. Que lindo. Olha o livro passando. Que lindo, 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 lindo. A cama. A cara da riqueza. Olha isso aqui. Realmente. A cara da riqueza mesmo. Porque não tem como não ser. Tudo isso aqui foi muito caro. Ai, que pena que a gente não pode levar essas coisas pra nossa casa. Vamos aqui descer. Vamos ver o porão. Vamos ver se é um porão mesmo. Ou se vai ser um ambiente muito bonito. Que aí? Olha. Olha. É uma sala de estar. Olha que sofá lindo. Tem uma bandeira do Canadá. É um Canadá. Parece uma bandeira do Canadá rosa. Não, mas é uma borboleta. Um inseto. Não sei o que tem ali. Não sei. Parece uma bandeira do Canadá. Muito bonito. Tudo com rosas. 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 Livros. Almofado. Muito bonito. Nossa. Muito bonito mesmo. Muito organizado. Olha aqui a parte que ela desenha. Se é que ela trabalha com design, tem que trabalhar, viu? Porque pra ter um bom gosto assim, viu? Tem que saber o que tá fazendo. Muito bonito mesmo. Gostei. Olha. Esse sonho tá sendo realmente um sonho. Acho que eu já visitei todas as partes da casa dela, né? Agora vamos lá fora ver mais um pouquinho da cidade, pra depois a gente se despedir. Foi muito bom, viu? Tô gostando demais, 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 demais. Essas casas me inspiram até que ela, né? A dona do pedaço. Muito legal. Vamos ver aqui. Ah, eu sou louco pra ter essa ponte. Ainda não tenho. Só tenho uma ponte de concreto. Ah. Tem uns baúzinhos. Como é que consegue esse baú? O que é que tem aqui escrito, hein? É o... Orange... É o que... Ah. Orange Wet Sweet. Dá pra pegar? Dá. Dá pra pegar. Dá pra vestir. Ai, meu Deus do céu. Olha como é que eu tô. Maravilhoso. Hora de lazer. Muito bonita a cidade. Tudo muito organizado. Gente, pra mim isso aqui é como se fosse o final do jogo. Me perguntaram assim. Ai, o jogo tem um final? Olha se eu chegasse à minha cidade. Chegasse nesse ponto aqui. Pra mim seria o final. Porque, não sei. Ai, eu sou o que protesta esse item. Não sei o que pode melhorar aqui. Pra mim já tá num nível avançadíssimo aqui. É só manter. Olha os moradores. Uma coelha aqui. A Ruby. Muito bonito. Vamos ver como é a praia dela. O que é que ela fez na praia. Imagina, tá muito legal. Olha isso aqui. Muito fofo. Ela tem mais casas. Ela tem... Várias casas. Várias não. Acho que tem três. Será que estão todas decoradas também? Por isso que ela é uma garota tão boa. Com tanta casa. Olha só. Uma doceria. Gente. Tá encantado. Com tantos detalhes. Que essa criatura fez na casa. Olha só a cafeteria aí. Incrível. Eu quero esses móveis. Eu tô montando minha cafeteria também. Tô montando a cafeteria lá. Olha. Que é a Lan House. Gente. É o novo. Não sai da café. Adoro essa música também que tá tocando. É muito engraçada essa música. Tô adorando a cidade, gente. Não sei vocês. Mas eu tô amando visitar isso aqui. Não vi a outra sala aqui. Manda isso todos. Ela já tá aqui. Todo desenvolvido. E o que você tá fazendo aqui dentro? Não pode passar, não. Brigadeiria. Amandica. Olha. Uma brigadeiria. Olha. Usando palavras em português. Ah. Mas não pode passar. Pode. Vou passar por aqui. Uma brigadeiria, gente. Olha. Usando brigadeiros brasileiros. Será que é brasileira? Ela tem amigos brasileiros. Olha. Hum. Mais um que parece uma lanchonete, né? Uma doceria. Perfect. 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 Olha só. Muitos detalhes. Vamos agora na outra. Gente. Essa cidade realmente... É uma grande doceria. Vamos ver aqui a outra. A outra. Compartimento. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um supermercadinho que vende muitos produtos de beleza. Ali, ó. Hidratante, sabonete, flores. Eu queria chegar nesse nível de jogo. Olha o caixa. Olha o caixa. Ai, meu Deus. Eu quero. Tem até caixa eletrônico. Gente. Como é que faz, gente? Por favor. Deixa nos comentários como é que... Como é que eu libero todos esses itens? Tem coisa aqui que eu nunca vi. Nunca vi pra vender, pra nada. É bom que New Year's Horizon vai ter já várias opções, né? Prazer. É só escolher o catálogo. E fazer... Opa! Aqui tem uma... Uma sala de música. E é tudo rosa. Vou cantar. E é tudo rosa. Ela mudou a cor de tudo. Tem uma coleção toda rosa. Aqui eu toco os instrumentos. Ó. Perfeito, gente. E esses vídeos são pra inspirar a gente, né? Tanto a mim, como você que tá assistindo. Pra fazer as cidades de animal... A nossa... Nossa ilha, né? Ó. Um cemitério. Ai, não. Um cinema. Eu pensei que eram as lápides. Mas olha só que legal. Cinema, carrinho de pipoca. Eu tenho esse carrinho de pipoca. A pipoca ali no chão. A televisão. Como se fosse o cinema. As cadeirinhas de cinema, ó. Aí, ó. Cinema, gente. Olha o que vocês podem... Que dá pra gente criar. Olha as luzes ali no canto. Muito legal. Será que acendei e apagar? Dá não. Sistema de som eu também tenho. Muito legal. Muito criativo. Muito, muito criativo. Ai, como eu queria essa criatividade pra mim. Vamos ver agora. Vamos ver se tem a outra casa dela. Deixa eu ver aqui no mapa se tem mais outra casa. Ah, tem duas, né? Tem, tem. Então, são quatro casas. Esse vídeo já vai ficar bem longo, né? Mas é isso. Vamos aqui ver outra casa. Ó. Um escritório. Nossa. Ó. Máquina de xerox. Fotocópia. Nossa. Muito legal. Muito legal. Vamos olhar aqui na outra sala. Um escritório. Será que é um call center? Aqui. Ó. Uma sala de reunião. Do chefe. Nossa. Saiu todo do tema fofinho, né? E agora foi pra um tema bem... Sério. Muito bom. Ó. Café expresso. Muito legal. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu estou impressionado. Eu não sei vocês. Mas eu estou impressionado com a escolha dos itens, das cores. De tudo. De como ela conseguiu todos esses itens. Ela joga, com certeza, desde 2013 até hoje. Olha aqui. Outra sala aqui, ó. De... De... Também de projetos. É um verdadeiro escritório isso aqui. Todos os compartimentos de um escritório. Pronto. Essa casa aqui só tem... É. Só tem esses três compartimentos. Não. Ai, não. Tem em cima. Tem embaixo. Vamos ver lá em cima. Jesus. 20 minutos de vídeo. Aqui. Ó. Uma bibliotecazinha. Pra estudar. Muito bonito. Lareira ali. Foto do... KK. KK's picture. Born em agosto de 23. No fim. Vamos lá. Visitar agora a outra. Vamos embaixo. Ó. A sala de TI. Onde fica todos os dados dos computadores e tudo. O ar continuado pra resfriar tudo. Gráficos. Muito bom. Surpreende. Surpreende, gente. Surpreende mesmo. Vamos visitar agora a outra casa. E ver quais são as outras surpresas. Porque... Tá muito bom. Achei que ia ser tudo... Fofinho. Eu sei tudo... Lanchonete. Rosa. Mas não. Ó. É bem... É desse menino aqui, ó. A casa é desse personagem aqui. Ó. Stay hungry. Stay foolish. Vamos ver. Cadê a outra casa? Fica. Vamos lá. Acho que aqui em cima. Tem um ponte. Vai ter um ponte bem aqui. Olha aqui. Um ala. Um ala de piquenique. Eu quero. Tem mais roupinhas aqui. Será que é roupinhas? Vamos vestir pra ver. Se é pra entrar nesse... É um sorvete. Ai meu Deus. E isso aqui o que é? É um café. Vamos visitar essa casa aqui. Vamos ver qual é a próxima surpresa. Aqui já é mais casa, né? Uma sala de estar maravilhosa. Olha. Ela dividiu aqui. Colocou uma divisória. Pra ser o que é isso aqui? Um quartinho? É um quartinho. A cama, a cadeira. Muito bonito. Muito bonito. Ah, mas aqui também... Ela não tem outros compartimentos. Só tem esse mesmo. Ah, não. Tem sim. Tem sim embaixo. Vamos ver. Olha. Uma área de costura. Um ateliê de corte e costura, ó. Nossa. Muito bom. É isso, gente. Animal Cross. É isso. Vamos ver o outro compartimento. Vamos descer. E aí eu vou me despedir de vocês aqui. Porque não tem mais casa, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. É, ó. Porque essa casa aqui é maravilhosa. Olha só. Aqui é o banheiro também, né? Nossa. E tem uma câmera ali no banheiro. Ah, não. Esse aqui é um local pra gente experimentar roupas, né? Ah, porque é um ateliê lá. É costura. Aqui a gente vem experimentar as roupas, né? E tem essa câmera. Não sei pra que é. Então, gente. Eu vou falar com vocês aqui na câmera também. Pra me despedir de vocês. Se vocês gostaram muito do vídeo, não se esqueça de compartilhar. De chamar seus amigos. E todos os vídeos que a gente vai fazer nessa série aqui do sonho ou pesadelo. Visitando as ilhas, vilas. Também a gente vai fazer isso no Animal Crossing Horizon. E eu vou visitar as ilhas de vocês. É só deixar aqui nos comentários um código de endereço. Que talvez vai ter, né? Porque aqui no Lilith tem. Então, no Horizon também deve ter um código pra gente poder visitar a ilha de vocês. Então, gente. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo do canal do Felipe KM. Um abraço e bye bye. Tchau. 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 Tchau.